Vamos chamar agora a música pavio de Roraima e do Valino Filho Amém Amém Vamos, vamos! Amém Quem sabe ser o ator de toda tela O guia genial de compostela Rei da favela O líder da nação veja amarela Deve me escrever pra luz de vela O amante sideral daquela estrela E séria, nunca mais, nunca mais vela Senhor, velha fiscal, porque eu não fui lá Sonhar com a atriz no Valdeira mais bela Mas hoje só escreva a luz de vela O grande inventor de um novo estilo O lumbre visitável em luz de pino Dá-se um roupa legal, compra de quilo Modelo fashion week, negra e branquela Mas não faço poema, luz de vela Mas tenho esperança, a vida é pela A minha vida é minha mão não trela Eu sempre corte, sou cavalo e cela Eu volto pro Brasil de caravela Te levo pra jantar a luz de vela A minha vida é minha mão não trela A minha vida é minha mão não trela Quem sabe ser o ator de toda a tela O guia genial de compostela O grande marginal, rei da pavela O líder da nação verde e amarela Deve ver escrevendo a luz de vela O avante sideral daquela estrela E séria, nunca mais, nunca mais vela Sem orelha fiscal, porque não tem o ar Sonhar com a atriz com a palmeira mais bela Mas hoje só escrevo a luz de vela O grande inventor de um novo estilo No lumbre visitável em luz de pino Dá-se um roupa legal, compra de quilo Botei no fashion week, negra e branquela Mas só faço poema, luz de vela Mas tenho esperança, a vida é dela A minha lembra é minha mão não trela Dançando é forte, sou cavalo e cela Eu volto pro Brasil de caravela Te levo pra jantar a luz de vela É! Tchau, tchau. Tchau, tchau.